Amar Funar moi na Paqui Tá em troca Tore kundexe tegela Uirare Di amore Paquire Amar Funar moi na Paqui Funar moi na Paqui Kundexe tegela Uirare Di amore Paquire Funar moi na Paqui Amar Funar moi na Paqui Kundexe tegela Uirare Di amore Paquire Amar Funar moi na Paqui As-e-se loet 하지u Po-e-se loet Si annual As-e-se loet bis oe-se loet If-e-se loet Viva Nishimono, saio rei, paqui rei Viva Nishimono, saio rei, banh da torre, ra kiri ama Un'armoina, paqui, un' dashete g'ela huirare Viva Nishimono, saio rei, banh da torre, ra kiri ama Un'armoina, paqui Viva Nishimono, saio rei, banh da torre, ra kiri ama Un'armoina, paqui, un' dashete g'ela huirare Shajan pulaer vahashan diyare O, paqui, un' dashete g'ela huirare Shajan pulaer vahashan diyare Un'armoina, paqui, un' dashete g'ela huirare Di amore, paqui rei, amar Shajan pulaer vahashan diyare Diyamore, paqui rei, amar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL